O batalhão ambiental apreendeu um caminhão com madeira ilegal, mais de 25 metros cúbicos de tábua e estavam sem o documento de origem florestal. O material vinha de Manacapuru, o motorista foi detido por crime ambiental, ele não tinha carteira de motorista nem os documentos do veículo. E os policiais também apreenderam 50 quilos de pescado ilegal na feira do Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Um rapaz de 22 anos foi detido. Os dois casos foram registrados na Delegacia do Meio Ambiente. Termina hoje o Maranata. O evento é um carnaval diferente realizado pela Renovação Carismática Católica. A folia é diferente por aqui. Tem oração, tem animação. Vale a pena sacudir para Jesus. Hoje foi o último dia de Maranata, o Carnaval de Cristo organizado pela Renovação Carismática Católica, da Arquidiocese de Manaus. A evangelização, ela cumpre o seu papel quando Jesus diz, ide para águas mais profundas e lançai as redes. A missão do Maranata é essa, lançar as redes para atrair almas para Deus. Esse ano teve a participação do Grupo do Terço dos Homens. Seu Agripino tem 97 anos e uma disposição de dar inveja. Participou dos três dias. Fazendo os três dias, estou muito alegre por causa disso. O evento é realizado há 23 anos, durante o Carnaval. Em Presidente Figueiredo, teve escolha do melhor bloco e da Rainha do Carnachoeira. O Galo da Serra levou os dois títulos. Milhares de pessoas foram até a Praça Central assistir o desfile das oito candidatas à Rainha do Carnachoeira 2016. A torcida também contava pontos. Cada bloco apresentou sua candidata, que mostrou com o sambar na passarela. Quem levou a melhor foi Cândida Patrícia, representante do Bloco Galo da Serra. Eu amei ganhar esse título pela segunda vez. Na tarde desta terça-feira de Carnaval, centenas de pessoas foram até a Corredeira do Urubuí para saber o resultado do Bloco Campeão. E assim como a Rainha, o ganhador foi o Bloco Galo da Serra, que desfilou com mais de 300 foliões. E aqui em Manaus, o Carnaboi reuniu uma multidão ontem à noite. A festa tradicional voltou a ser realizada no sambódromo. A cadência estava arritmada. Muita gente dançando dois pra lá e dois pra cá. As cores de Caprichoso e Garantido coloriram o sambódromo. Elson veio do interior só para acompanhar a festa e gostou do que viu. Festa muito bonita, né? Ótima, tal. Organização perfeita, tudo isso é meditado a presente, tudo. Apesar de ser amazonense, Lidiane veio ao Carnaboi pela primeira vez. Ela também se rendeu aos encantos do bailado ritmado. É a primeira vez, o primeiro ano que eu estou vindo, mas eu estou gostando bastante. O Carnaboi encerra a Folha do Carnaval em Manaus. Esse ano, a festa voltou ao formato original, tendo um palco montado. E atraiu muitos foliões que vieram curtir a noite do jeito amazonense, dançando boi. Esses amigos vieram da Venezuela passar o Carnaval aqui. Primeira vez! Primeira vez! Brasil! É excelente! Mas nem tudo foi elogios. Teve gente que reclamou do formato da festa. Melhor seria se fosse como antes. Porque fosse como era antes, os trilhos elétricos. De acordo com a polícia militar, não foi registrada nenhuma ocorrência grave. Vários artistas se apresentaram durante a noite. E vamos voltar agora ao vivo, Avenida das Torres, na zona centro-sul de Manaus, onde está a repórter Priscila Gama, lá no Galo de Manaus. Priscila, que horas começou e tem hora pra terminar isso aí hoje? Pois é, Marcela, pra tristeza de muitos foliões, a banda do Galo tem hora pra acabar, viu? A festa começou às duas da tarde e encerra à meia-noite. Olha, em meio a tantos foliões, muita gente aproveitou também pra fazer aquela rendinha extra. Gente vendendo água, vendendo refrigerante, vendendo aquele churrasquinho, pipoca. É muita coisa e, claro, que em ano de crise econômica, qualquer renda a mais vale a pena. Não dá pra sair desperdiçando qualquer economia extra por aí, né, Marcela? Agora, olha, a gente vai conversar com um grupo de amigos que veio lá da zona sul de Manaus. Vocês não estavam tristes, não. Estavam sambando ainda agora, né? Eu vou conversar agora. Como é seu nome? Vladimir. Vladimir, Gilmara e Alívia. E Alívia, olha só, eles vieram da zona sul de Manaus, elas estão de princesas. Mas eu não entendi muito bem essa caracterização aqui, não. Bom, eu sou assessor das princesas. E essas princesas aí? É. Ele é o caboclo, tu é lésio. Explica pra gente o motivo de escolher essa fantasia aqui pra Banda do Galo. É porque a gente faz parte de um grupo, o Cruste da Depressão, que é nós três, um grupo de três. É um grupo de três. E ele é o nosso assessor, a gente é a princesa do Miguel. Ah, rainha do Miguel. Mas não sou, não. O que vocês estão achando dessa terça-feira de carnaval? Já aproveitaram bastante? Chegaram cedo aqui? Chegamos cedo. A gente chegou quatro horas. Dois da tarde. Chegaram forrados, cheios do dinheiro e estão saindo liso? Como é que é? Ah, não. Tem bastante dinheiro pra comprar bastante cerveja. Já comeu um churrasquinho de gato por aqui? Só pro final. Só pro final. Então, muito obrigada, gente. Olha, Marcelo, eu aproveitei a chegada. Eu acompanhei a chegada de muitos folhões e todos eles eu observei algo interessante. Na hora de escolher a fantasia, a criatividade foi longe, viu, Marcela? Vamos conferir na reportagem. Era cedo quando uma multidão chegava. O ritmo mais tocado aqui é o frevo. Embaixo daquele sol escaldante, o que não falta é calor e energia. E pra pular carnaval, a criatividade vai longe. Teve gente que veio fantasiada de personagens de filmes, videogames e até bailarinas. Não tem nada combinado. Na hora a gente resolve e vem. Ano passado eu vim de jogadora. Esse ano eu tô no Diluíde com a minha parceira aqui de Mário. E assim vai. A gente não pensa. Na hora lá rola a fantasia e vem. Quem não pode ir a Recife, vem pro Galo de Manaus. E frevo no pé. Fantasia aí, quer dizer o quê? Vingadora. Que vingadora. E olha este sheik árabe. Não poderia ter outra razão pra esta fantasia. Eu tô comandando tudo, é tudo meu. Até a Branca de Neve teve um beijo roubado. A banda do Galo Oficial é realizada lá em Pernambuco. Em Manaus, iniciou em 2004 por um grupo de pernambucanos. E de lá pra cá, cada ano, a multidão só aumenta. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode sugerir matérias pra gente por meio do nosso número do WhatsApp que tá aqui na sua tela. Um ótimo final de carnaval pra você com muita responsabilidade de paz. Agora que são 18 horas e 38 minutos na capital amazonense, a gente fica com imagens ao vivo lá do Galo de Manaus, na Avenida das Torres. Uma multidão. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho